Casal sofre tentativa de homicídio às margens do açude velho em Campina Grande. Justiça realiza júri popular de acusados de matar o menino Everton de 5 anos. O crime aconteceu em 2015 em Sumé. Feriado de Corpus Christi, saiba o que abre e fecha e a programação religiosa. João Gomes é a atração mais aguardada da noite dessa quarta, véspera de feriado, no palco principal do Parque do Povo. O Borborema Notícias dessa quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, está no ar. Olá, boa noite. A gente abre essa edição do Borborema Notícias com destaques da área policial. Um casal sofreu uma tentativa de homicídio na noite de ontem às margens do açude velho aqui em Campina Grande. De acordo com a polícia, os criminosos estavam em uma moto que foi abandonada no bairro Vila Cabral. A tentativa de homicídio ocorreu às margens do açude velho ontem à noite em Campina Grande. Um casal foi o alvo. Essas imagens mostram o homem que foi baleado. Ele e a mulher estavam neste veículo, que também foi atingido. O crime foi cometido por dois homens que estavam nesta motocicleta, localizada pouco tempo depois pela polícia militar, na Vila Cabral de Santa Terezinha. As vítimas foram socorridas pelo SAMU aqui para o Hospital de Trauma por volta das 10 horas e 50 minutos. A mulher foi liberada. Ela sofreu um disparo à altura do pé. Mas o homem permanece internado em estado grave. Ele foi atingido com vários tiros. Joelson Alves de Queiroz, de 32 anos de idade, e a mulher dele, de 40 anos, foram atendidos no plantão do médico Caio Luca. Foi abordado pela equipe de cirurgia torácica, que estava com hemotórax, já foi drenado, e pela parte da nossa cirurgia geral na parte do abdômen. No momento, a situação dele ainda é grave. A delegacia de homicídios identificou os suspeitos de participação na morte de um homem no Complexo Aloysio Campos, aqui em Campina Grande, na semana passada. O delegado Francisco de Assis Silva conversou com a nossa equipe sobre o caso. Essas imagens foram fundamentais para esclarecer a morte de Luiz Carlos Fonseca na tarde de 31 de maio. Ele foi sequestrado nas imediações do Canal do Prado, no bairro Catolé, e morto a pauladas por quatro pessoas. Nas imagens, mostram três. Mas, conforme o delegado Francisco Assis Silva, havia mais um no meio da trama. Carlos foi impiedosamente torturado às margens de Açude, no Aloysio Campos. As imagens foram muito importantes na elucidação. Foram através das imagens, levando em consideração as vestes dos envolvidos, que nós chegamos. Nós podemos dizer que esse crime está totalmente elucidado. As buscas agora seguem pela localização dos suspeitos, porque foram quatro, mas nós já identificamos três. Luiz Carlos Fonseca morava nas Malvinas, era pedreiro, pintor e dependente químico. Réus acusados do assassinato do menino Everton Siqueira, de cinco anos de idade, foram a júri nessa quarta-feira aqui em Campina Grande. O crime aconteceu em 2015. O menor foi morto em um ritual macabro em Sumé, no Cariri da Paraíba. O julgamento teve início por volta das nove e meia da manhã, no primeiro tribunal de júri de Campina Grande. No banco dos réus, Denivaldo dos Santos Silva, o Paulistinha, Joaquim Nunes dos Santos, conhecido como Xana, e o Elton Soares Nogueira, o Etinho. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, no dia 11 de outubro de 2015, na área conhecida como Serra do Boqueirão, em Sumé, os réus teriam matado Everton Siqueira, de cinco anos, em um ritual macabro, com a finalidade de obter o sangue da criança. O corpo do menino estava com incisões e partes mutiladas. Ainda de acordo com o resultado da perícia, o sangue do menor foi retirado. E as investigações apontaram que isso aconteceu com a anuência da mãe, que participou de todo o processo. Laudenice dos Santos Siqueira já foi julgada e condenada a 34 anos de prisão pelo segundo tribunal do júri de Campina. O júri da mulher aconteceu no dia 24 de maio de 2022. Até o fechamento dessa edição, o julgamento dos três réus ainda não havia sido concluído. A cobertura completa você acompanha amanhã na Patrulha da Cidade. A seguir o que abre e fecha nesse feriado de Corpus Christi e também a programação religiosa. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Paulo Pessoa chega agora com as informações sobre o que abre e fecha nessa quinta-feira. Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, as repartições públicas municipais e estaduais estarão fechadas aqui no município de Campina Grande. De acordo com a Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, as agências bancárias também estarão de portas fechadas nesta quinta-feira, voltando às atividades normalmente na próxima sexta-feira. Em relação aos principais shoppings da cidade, todos estarão de portas abertas para atender o público. Na feira central de Campina Grande, também vai haver atendimento ao público até o meio-dia. E o parque da criança terá o horário de funcionamento normal até as 18 horas. E agora a gente acompanha com o repórter Gabriel Barbosa a programação de Corpus Christi na Catedral de Ocesana de Campina Grande. Aqui na Catedral de Ocesana haverá duas missas. A primeira delas, 10 horas da manhã e a da tarde, por volta de 3 e meia. Logo após essa celebração da tarde, que será presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom dos Sênios Fontes de Mato, será também realizada uma procissão pelas ruas centrais, pelas ruas do centro de Campina Grande. Informação agora acerca do trajeto, que começa pela Rua Bento Viana, segue na Rua Vila Nova da Rainha, em seguida João da Mata, Rua Vidal de Negreiros, na Avenida Floriano Peixoto e volta aqui para a Catedral de Ocesana para a benção final. Você é daquelas pessoas que amam assistir uma TV? Ah, já sei! É viciada assim como eu em celular e fica hora nas redes sociais? Então me diz, como você está protegendo a sua visão? Todos esses equipamentos ou lâmpadas que emitem uma luz azul-violeta podem prejudicar a sua saúde visual. Tão importante quanto o grau, é a proteção que uma boa lente pode te oferecer. E as óticas Morumbi têm o que você precisa. Chega de dores de cabeça e cansaço visual. As melhores lentes estão nas óticas Morumbi. Você encontra as óticas Morumbi na Rua Afonso Campos, 138, e na Rua Semeão Leal, 72, aqui no centro de Campina Grande. Siga as nossas redes sociais, arroba ótica Morumbi. A seguir, a gente te conta tudo sobre o concurso de quadrilhas juninas de Campina Grande. E ainda, João Gomes é a atração principal do Parque do Povo nessa véspera de feriado. E agora a gente fala sobre o concurso de quadrilhas juninas de Campina Grande. Pois é, já está acontecendo. Você acompanha agora comigo a programação das apresentações que começaram na última terça-feira e segue até o próximo dia 15. Nesta quinta e na sexta-feira, por exemplo, será a vez do Festival Campinense com cinco apresentações por noite. Cinco na quinta, cinco na sexta-feira, aqui na pirâmide do Quartel General do Forró. Já no sábado, dia 10 e no domingo, dia 11, as apresentações serão no quadrilhódomo, no bairro da Estação Velha. É a etapa do agreste de apresentações de quadrilhas, com mais de 16 quadrilhas juninas de toda a região se apresentando, sendo oito por cada noite. Por fim, no dia 15 e na próxima quinta-feira, serão dez apresentações, todas na mesma noite, no Festival de Estrelas Campinenses. De acordo com a organização da festa ao todo, serão mais de 15 apresentações de quadrilhas juninas, abrilhantando as noites do maior São João do Mundo. E além das quadrilhas juninas, tem muito forró no Parque do Povo. No palco principal, as apresentações começam às sete horas da noite, com o Mestre Ville. Às nove horas tem Eric Land, e às onze horas da noite, a atração mais aguardada dessa noite, João Gomes, que se apresenta pela primeira vez no maior São João do Mundo. E quem encerra a noite, véspera do feriado, é aqui da nossa terra, Luan, estilizado. Está imperdível essa noite. E o Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui a todos vocês. Uma ótima noite. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau, tchau.